Olá, tudo bem com você? Chegou o momento de nós estudarmos a Palavra de Deus aqui no programa Adoração. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Estamos vivendo tempos difíceis. E tempos difíceis são tempos de grandes oportunidades. E aqui no programa Adoração é o seu encontro com a Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos para estudar. Mas antes eu tenho um recadinho muito importante para você. Este mês é um mês especial. Tem uma campanha muito especial do Anjos da Esperança que é Convide um Amigo para assistir, conhecer a TV Novo Tempo. Os nossos dados estão aqui embaixo. Você pode ver aqui no GC o nosso site, o NT Play e também o nosso contato telefônico. E quem sabe essa pessoa também pode se tornar um anjo da esperança. Como eu mencionei, o tema de hoje é tempos difíceis, grandes oportunidades. Estamos vivendo tempos muito complicados. Grandes países como o Brasil e os Estados Unidos, entre outros, estão divididos, polarizados. Muitas pessoas têm se tornado hostis umas contra as outras por terem diferentes opiniões ou posicionamentos políticos. Vivemos a cultura do cancelamento. Amizades foram desfeitas e famílias divididas. A arena política tem sido um espetáculo de horrores. Exemplo disso foi a tentativa de assassinato do ex-presidente americano. Milhares de cristãos acreditam que o ex-presidente Trump foi salvo por um milagre de Deus quando virou a cabeça instantes antes dos disparos. Neste tempo de grande confusão e violência, muitas vozes dissonantes têm aparecido e diferentes perspectivas estão sendo apresentadas. Como cristãos, não estamos alienados, somos observadores, não somos comentaristas políticos, mas acompanhamos os acontecimentos nos noticiários a fim de verificar se existe alguma relação deles com a profecia bíblica. A nossa única segurança está em Deus e por isso quero encorajar você a ouvir a palavra de Deus e a colocar a sua confiança nele. Mas antes de prosseguir, preciso dizer que nosso chamado como cristãos é para amarmos uns aos outros. O rigor ético e moral do discipulado cristão é muito alto. Podemos ver isso no Sermão da Montanha proferido por Jesus, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. Eu quero ler especificamente o capítulo 5, versículos 43 e 44. E o texto diz assim, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Uau! Portanto, como cristãos, nós rejeitamos todo tipo de violência. Somos chamados a amar o nosso próximo assim como Cristo nos amou. Não importa o lado político em que as pessoas estão. Isso aqui é tão importante que quero elaborar um pouco mais. Estamos vivenciando coisas terríveis. O ódio e a discórdia estão sendo plantados pelo diabo a fim de gerar todo tipo de desentendimento, maldade e violência entre os seres humanos. A palavra de Cristo para nós cristãos se aplica também para o nosso contexto atual. Devemos amar os inimigos, como disse Jesus, e orar pelas pessoas que nos perseguem. É isso mesmo, devemos amar e não odiar os nossos inimigos. Devemos orar por eles e não amaldiçoá-los. Talvez você me pergunte, Pastor Fred, existe algum exemplo bíblico disso que você está falando? Sim, existem vários exemplos. E eu quero mencionar apenas dois deles. O primeiro é o de Jesus Cristo. Quando ele foi traído por Judas e preso, Pedro desembanhou a espada e decepou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Naquele mesmo instante, Jesus tocou no servo do sumo sacerdote e curou-lhe a orelha. Mas naquele momento em seguida, Jesus olhou para Pedro e disse algo que está aqui no livro de Mateus. Eu convido você para ler comigo, capítulo 26, versículo 52, Onde Jesus disse assim, Coloque a espada de volta no seu lugar, Pedro, pois todos os que lançam mão da espada, a espada, perecerão. O segundo exemplo, entre outros, é o de Paulo. Ele foi perseguido, torturado e morto. Entretanto, veja o que ele escreveu aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Sabe, violência só gera mais violência, porque só o amor pode gerar amor. Precisamos decidir que voz vamos ouvir? A voz de Deus, através de sua palavra, ou a voz do ódio, da vingança e da violência? Trazendo novamente o caso da tentativa de assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, será que isso tem alguma relação com a profecia bíblica? Como cristãos atentos, acompanhamos o rumo dos acontecimentos e estudamos a Bíblia. Por exemplo, você sabia que o Brasil é o país que lidera o ranking mundial na quantidade absoluta de assassinatos? Em 2023, foram mais de 46 mil assassinatos. E de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, 63% dessas mortes violentas ocorreram com armas de fogo. Isso corresponde a 79 mortes por dia, mortes que foram provocadas por arma de fogo. Só aqui no Brasil, 79 mortes por dia provocadas por arma de fogo. De acordo com o portal de notícias G1, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 1.343, 1.346 tiroteios. São sete tiroteios por dia. E os dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que entre janeiro e 18 de junho deste ano, 52 pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro foram atingidas por balas perdidas. E destas, 52 pessoas, 15 morreram. Será que a profecia bíblica diz alguma coisa sobre isso? Ou sobre onde nós estamos no fluxo da história? Eu convido você para ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 6. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras conversando com os discípulos, olhando para o templo através do vale do Cedron, quando falou a respeito de alguns sinais de sua segunda vinda. Ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra, apontando ali para o templo. Ele se referia, obviamente, à destruição cataclísmica do templo de Jerusalém pelo exército romano sob o comando do general Tito. Agora, pela natureza de sua fala, os discípulos pensaram que ele estivesse se referindo ao fim do mundo. Eles pensaram que a devastação de Jerusalém e do templo seria um evento cataclismático que marcaria o fim. Então, de maneira muito sábia e magistral, Jesus mescla esses dois eventos. Em seu discurso profético, ele falou sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70, mas também falou de sinais que ocorreriam ao longo da história em uma escala muito maior. Eu convido você para me acompanhar a leitura que está aqui em Mateus capítulo 24, a partir do verso 4. O texto bíblico diz assim, E Jesus respondeu, Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vejam o que Cristo disse. Ele disse que era necessário que isso acontecesse e que isso ainda não era o fim. Mas agora preste atenção no versículo 12 e também no versículo 13. O texto diz, A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quero destacar este texto, porque quando Cristo disse que a maldade vai se espalhar tanto, isso significa que a maldade seria generalizada, que a maldade prevaleceria neste mundo. Não é preciso esforço algum para perceber como a maldade está impregnada em nossa sociedade. Desde os mais jovens até os mais velhos, a maldade é uma epidemia espalhada por toda a sociedade. E eu convido você para acompanhar comigo uma citação que eu encontrei num livro de Ellen White, Conselhos, Ciências do Bom Viver, página 142. Ela diz assim, Ela continua dizendo, Creio que isso está se cumprindo em nossos dias. Há um padrão de comportamento violento em nossa sociedade. Como lemos, isso faz parte de uma epidemia de crimes, de indiferença aos sofrimentos humanos. De acordo com o jornal da USP de 2010, até hoje ocorreram 36 ataques às escolas aqui no Brasil, atingindo 164 vítimas, sendo 49 casos fatais. O que se percebe é a indiferença aos sofrimentos humanos, uma epidemia de crimes se espalhando por toda a sociedade, uma sociedade que está ficando cada vez mais doente e violenta. Ellen White, ela finaliza esse texto dizendo algo aqui também impressionante. No mesmo livro, Ciência do Bom Viver, página 142. Cada dia testifica o aumento da loucura, do assassínio, do suicídio. Quem pode duvidar que agentes satânicos se achem em operação entre os homens numa atividade crescente para perturbar e corromper a mente, contaminar e destruir o corpo? No contexto de Mateus 24, Jesus conecta a violência dos nossos dias aos dias de Noé antes do dilúvio. O texto está em Mateus, capítulo 24, verso 37, e eu convido você para me acompanhar também na leitura deste texto. Jesus disse assim, Mateus 24, verso 37, Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a pergunta que eu faço é, como era no tempo de Noé? A resposta está no livro de Gênesis, capítulo 6. Se os dias que estamos vivendo se assemelham aos dias de Noé, quando Deus destruiu o mundo por meio de um dilúvio universal, por causa de sua corrupção e violência, eu pergunto, será que estamos chegando ao tempo em que a humanidade está quase no limite da corrupção e violência toleradas por Deus? Você se lembra do que ocorreu no tempo de Belsazar, rei da Babilônia, quando aquela mão escreveu na parede pesado foste na balança e achado em falta? Aquela declaração significava que Deus havia trazido juízo sobre aquele reino. Os dias daquele reinado haviam terminado. Seria o caso de que os feitos da humanidade, o acúmulo de maldade e iniquidade, tenham alcançado um certo limite de tal modo que estejamos vivendo o final dos tempos? O texto que eu mencionei está em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E aqui o texto diz, O que será que passa na cabeça de um assassino que dispara um tiro para atirar a vida de uma pessoa? O que será que passa na cabeça de um jovem que entra em uma escola atirando nas pessoas para atirar a vida de crianças, jovens e professores? A Bíblia diz que nos tempos de Noé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O que você acha? Estamos vivendo em uma sociedade violenta? Será? Eu creio que não é difícil de percebermos isso, não é verdade? Você acha que a terra está cheia de violência como nos dias de Noé? Não estou falando aqui de um caso isolado, de uma tentativa de assassinato isolada ou de ataques a escolas como atos isolados. Estou falando aqui de um certo padrão de violência, de indiferença à vida humana, brutalidade e maldade em nossa sociedade. Em outro texto, agora no livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 134, Ellen White também traz uma citação muito interessante. Ela diz assim, Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e prevalecem por toda parte toda espécie de mal. Essa é uma declaração muito forte. Homens possuídos por demônios estão por todas as partes. Os homens têm se enchido de vícios e por toda parte prevalece toda espécie de maldade. Como é que isso acontece? Qual é a estratégia do diabo para dessensibilizar a nossa mente para o valor da vida humana? Quando um criminoso dispara um tiro, qual é a consideração que ele tem para com a vida humana? Será que isso acontece da noite para o dia? Claro que não. Isso é um processo, tem ocorrido de forma gradual ao longo de muito tempo. À medida que a tecnologia digital se desenvolveu, a maldade e o vício têm se espalhado de maneira muito mais abrangente e rápida. Creio que faz parte do plano de ação do diabo usar as mídias sociais, videogames, séries e filmes alucinantes que vão pouco a pouco dessensibilizando a nossa mente. Será que as palavras de Paulo a Timóteo podem estar se cumprindo em nossos dias? Eu convido você a acompanhar comigo que está aqui na segunda carta de Timóteo a Paulo no capítulo 3, versículo 1. Paulo disse assim, Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Crianças, jovens e adultos estão se expondo todos os dias aos conteúdos violentos e imorais dessas mídias. As pessoas estão sendo condicionadas a não considerarem mais o valor e a dignidade do ser humano, a quantidade de vício que se tem espalhado, os sites de conteúdo imoral condicionando homens e mulheres a se desrespeitarem mutuamente, e isso tem destruído a vida de muita gente. Sabe, no livro A Fábrica de Cretinos, de Michael Desmurgó, diz que pela primeira vez os filhos têm QI inferior aos dos pais e atribui este fato ao uso desenfreado das telas pelas crianças. Quero aproveitar essa oportunidade em que estamos falando sobre o perigo das telas, o relacionamento entre pais e filhos, e eu não posso deixar de mencionar que nós aqui, como Novo Tempo, nos importamos muito com você. E nós queremos que você, pai, seja um pai preparado para ter um filho de caráter. E nós temos essa revista, é a revista Esperança Novo Tempo, com o título Pais Preparados, Filhos de Caráter. E olha só o que a autora diz aqui na página 42. Ela cita o jornal inglês The Telegraph e diz assim, esse jornal divulgou um estudo na Public Health England que aponta para os problemas mentais relacionados ao tempo em que as crianças estão expostas às telas e à internet. Ela diz mais, ela diz o seguinte, De acordo com este estudo, os principais problemas de saúde mental que as crianças e adolescentes estão desenvolvendo são solidão, depressão, ansiedade, agressividade e estresse emocional. Além disso, ao menos um terço dos adolescentes diz que se sente triste ou que não tem motivos para viver. Estes problemas estão associados ao contato com as telas por cerca de quatro horas por dia. O que fazer diante desta realidade? O nosso contato está na tela. Aí, através dos nossos contatos, você poderá adquirir esta revista para estar preparado para lidar com os desafios que os seus filhos enfrentam todos os dias. Sabe, games em que o jogador tem que atirar no que aparece pela frente foram desenvolvidos pelo exército americano para que os soldados fossem condicionados a atirar primeiro no inimigo e assim evitar de ser alvejado ou atingido? Você já deve ter ouvido a expressão fogo amigo. Isso ocorre em guerra quando aliados se encontram e, por condicionamento, atiram antes de processar toda a informação e descobrir que era um aliado. A partir dos primeiros simuladores, outros jogos mais modernos e complexos foram desenvolvidos, como Counter Strike, por exemplo, em que os jogadores formam grupos de elite para eliminar os oponentes utilizando armas de fogo. Também tem aquele conhecido jogo, o GTA. Esse game simula a vida de uma pessoa e essa pessoa pode roubar, atropelar uma velhinha, matar, porque é apenas um jogo. O problema é que somos condicionados por esses simuladores, filmes ou séries e nossa mente vai sendo dessensibilizada. E como diz o texto em que mencionamos, Jesus dizendo e a iniquidade vai se multiplicando. O que a Bíblia nos ensina é que nos tornamos parecidos com o que contemplamos. Lá na carta que Paulo escreveu à igreja de Coríntio, na segunda carta, no capítulo 3, verso 18, nós encontramos aqui uma afirmação muito forte. Paulo diz assim, olha, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito. Pais, cuidado com que os filhos estão assistindo, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Toda sorte de maldade e corrupção está à distância de um clique na palma da mão. Como disse Paulo, os tempos em que vivemos são tempos difíceis. Ou como diz uma outra versão ainda, são tempos terríveis. Pais, vocês precisam ser exemplos para seus filhos. Não basta apenas controlar o que eles estão assistindo ou jogando, é necessário ir além e ser exemplo para eles. as crianças estão se tornando mais desanimadas, desencorajadas, sem motivação, deprimidas, sendo condicionadas a desrespeitarem o valor humano. Satanás deseja ter total controle sobre a mente humana e creio que o uso indiscriminado das mídias de massa com conteúdos violentos fazem parte de seu plano mestre para dessensibilizar a nossa mente e tornar a sociedade cada vez mais violenta e indiferente ao sofrimento humano. E por que Satanás faria isso? Primeiro, porque ele odeia Deus e atacando o ser humano ele deseja atingir o próprio Deus. Em segundo lugar, porque ele deseja estabelecer o caos, a desordem, a instabilidade e assim, desencadear um processo de reorganização social, um regime totalitário sobre o comando do anticristo em que não se respeitará a liberdade religiosa. Veja o que Paulo escreveu na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, vivemos em tempos terríveis, são muitas as vozes querendo a nossa atenção, muitas opiniões diferentes umas das outras, é um tempo de muita confusão religiosa, portanto, a nossa única segurança é estarmos ancorados em Jesus Cristo e permitirmos que sejamos guiados por sua palavra. O texto bíblico diz que o iníquo, ou seja, o anticristo aparecerá com toda eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira. Ele aparecerá com todo engano de injustiça. Preste atenção, porque estes enganos de injustiça são para os que perecem, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se existe um tempo para vivermos corretamente com Deus, o tempo é hoje. se existe um tempo para viver correto com Deus, o tempo é agora. E aí eu pergunto para você, você gostaria de assumir um compromisso com Jesus e dizer para Ele, Senhor, quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Você gostaria de entregar o seu coração a Jesus e dizer assim, Senhor, eu não quero mais viver do meu modo, eu quero viver fazendo a Tua vontade. nós estamos vivendo tempos difíceis. Gostaria você de dizer assim, Senhor, me ajude a ser um melhor pai, me ajude a ser um exemplo para o meu filho, para a minha filha. Nós estamos vivendo um caos social. O mundo está se desintegrando em todos os aspectos e nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos voltar para a Sua Palavra, nós precisamos guardar a Palavra no coração, como disse Davi, para não pecarmos contra Deus. E aí eu pergunto para você, você deseja assumir um compromisso com Jesus e caminhar ao lado Dele todos os dias da sua vida? Se este é o seu desejo, eu quero orar com você. Talvez você esteja ponderando, pensando e dizendo, mas eu tenho tantas coisas em jogo, eu tenho uma empresa ou eu tenho outros negócios e você começa a colocar desculpas, agora é o momento, não podemos deixar para depois, os tempos são difíceis agora e a situação só vai piorar. E eu quero encorajar você a colocar toda a sua confiança e toda a sua esperança em Jesus Cristo, em Sua Palavra. E se o seu desejo é entregar o seu coração a Jesus e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, eu quero orar com você neste momento. feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado porque a Tua Palavra nos traz instruções muito precisas para o tempo em que estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis e nós sabemos que o inimigo está tentando obter o controle total da nossa mente, dessensibilizando a nossa mente. E as vítimas principais neste momento são as crianças e nós pedimos, Pai, que o Senhor ajude cada pai de família, cada mãe a serem exemplos no lar, que possam também controlar aquilo que os filhos estão assistindo, ouvindo, para que essas crianças possam ser protegidas. peço, Pai, por essas crianças, levante um muro de proteção sobre elas, cuide de cada uma delas. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude na nossa caminhada de preparação para o céu. Queremos caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Aceita, Pai, a entrega do nosso coração a Ti neste momento. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar novamente para você da revista que eu mencionei, a revista Esperança Novo Tempo. Nós temos uma grande preocupação com as crianças, com as famílias e por isso preparamos a revista Esperança Novo Tempo Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você quer que o seu filho seja um filho de caráter? Esteja preparado, esteja preparada para ser um bom pai, uma boa mãe, ser um exemplo dentro de casa, orientando os seus filhos. Você vai encontrar temas aqui muito importantes, por exemplo, o que faremos por nossos filhos? Amor, instrução e repreensão. É necessário repreender, disciplinar, porque quem ama cuida, quem ama corrige. Por exemplo, você vai encontrar aqui um tema só sobre o perigo das telas. Entre em contato conosco. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o próximo programa. e até o próximo programa. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti